Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo a vocês mais um vídeo E seguinte galera, tô de volta aqui dessa vez trazendo mais um tutorial, tá certo? Dessa vez um tutorial muito maneiro, muito bacana, muito divertido que é o seguinte Vou ensinar vocês a fazerem um banner pra canal no YouTube Simples Gamer pelo Photoshop, tá certo? Bom, então vamos lá começar o tutorial de hoje, é o seguinte Tudo que você vai precisar ter é Photoshop, né, óbvio, porque você vai fazendo Photoshop Então, lógico que você precisa do Photoshop pra fazer o banner, correto? Correto, é isso aí Tem o Photoshop, vamos fazer por partes, tá certo? Seguinte, baixa algumas imagens da internet que você queira usar no banner Que seja uma resolução boa No meu caso aqui, eu criei uma pasta chamada banner E baixei algumas imagens aqui, fiz o download de algumas imagens do GTA 5, tá certo? Não vou usar todas essas, eu vou ver algumas que se encaixam melhor e tá fazendo Seguinte, feito isso, cria a pasta, coloca tudo que você quer fazer lá nessa pasta aí de imagem Logo em seguida, abre o Photoshop E aí na descrição do vídeo, galera, vai ter um link pra você fazer um download De um modelo de template pro banner, tá certo? Então, baixou isso, você vai em arquivo, abrir e abre o modelo no seu Photoshop Beleza, abriu aqui o seguinte Essa parte aqui é muito simples, tá certo? Essa parte mais clara aqui vai ser visível em todos os dispositivos Já essas duas aqui vai ser pra tablet e essas aqui pra monitores grandes E as de cima e de baixo pra TV, tá certo? Bom, muito simples, seguinte Seu Photoshop com certeza não vai tá com régua Ou pode tá, se você ativou aí Ou se você baixou com certeza não vai tá com a régua assim que você abre ele Seguinte, Ctrl mais R a régua aparece, certo? Aparece em cima e na lateral Feito isso, você vai na régua na parte de cima Clica com o botão esquerdo e puxa pra baixo Vocês viram que tem uma marcação Vocês veem nessa linha aqui Nessa divisão aqui de cima do template, tá certo? E deixa bem em cima Vocês viram que ficou marcado Vai lá em cima de novo Clica com o botão esquerdo e puxa pra baixo Feito isso, você vem aqui na régua lateral Clica com o botão esquerdo e puxa Aí serão quatro marcações, tá certo? Tenta deixar bem em cima das divisões da marcação Pra não ter erro no final No caso aqui eu fiz errado Eu dou Ctrl Z e volta ao procedimento anterior Se você errar, dá Ctrl Z e faz novamente Beleza, então eu terminei aqui Seguinte, ao fim desse trabalho Você vai ter assim Todas as áreas demarcadas, tá certo? Agora é muito simples É só você começar a inserir suas imagens Você vai ali em arquivo Inserir e procura a pasta que você salvou as imagens Tá certo? No meu caso aqui, por essa aqui Eu vou pegar e colocar algumas imagens aqui Ver se fica legal Bom, abri a imagem aqui É o seguinte Perceba que ela pegou totalmente aí o template, né? Então eu vou na lateral Seguro Shift e arrasto Pra baixo, pra diminuir Ah, mas pra que segurar Shift? Porque se você segura e arrasta Ela fica desproporcional Então vai ficar esticada Imagina, ela fica esticada e borrada Você clica aqui para mover a imagem E agora é só você colocar aí De algum jeito que você queira Ache legal Eu vou dar a diminuir aqui E ajustar certinho Beleza, ficou assim, tá certo? Agora é só você ir colocando mais algumas imagens Até pegar essa área aqui do meio totalmente Eu vou dar uma acelerada nessa parte Assim que eu terminar aqui Ajustar as imagens que eu quero Que eu ache legal Eu volto com vocês Então, até já Bom, vou ter aqui o seguinte Coloquei todas as imagens aí, tá certo? Não tá bonito Tá feio demais isso aqui Seguinte Agora eu vou ensinar vocês a mudar tudo isso, tá certo? Vem aqui no letreiro E pega essa parte de cima E seleciona totalmente Até a área que marcamos com a régua, tá certo? Feito isso, você vem aqui Em todas essas camadas do lado Você vai rasterizar todas as camadas Tá certo? Feito isso Pode clicar aqui pra mover Clica na primeira camada Pressiona Delete Vocês viram aqui que uma parte já sumiu Feito isso, na segunda Delete Quarta Delete E quinta Delete Feito isso Dê Ctrl D para tirar a seleção Pega a seleção de novo E vem na parte de baixo Seguinte, primeira camada Delete Segunda Delete Três Delete Quarta Delete Beleza, ficou assim as imagens Você vê que não tá tão bonito Mas a gente já vai dar uma arrumada Dê Ctrl D para tirar a seleção novamente E agora é a hora que vamos começar a organizar as imagens, tá certo? Seguinte, organizei as imagens do jeito que eu queria Agora eu vou dar uma mesclada entre essas imagens, tá certo? Vou clicar aqui na primeira Venho na borracha Vou lá em cima E deixo tamanho 125 Dureza 0 E essa terceira opção de borracha, tá certo? Eu vou deixar aqui a primeira imagem selecionada E vou meio que passando Bem devagarzinho Pra ficar uma coisa bem natural mesmo, tá certo? Não ficar aquela coisa muito Puxada, manipulada, né? Pra dar um efeito bem natural Aí você vai passando bem devagar nas imagens Cara, aqui vai ficando tudo certinho Se é alguma coisa, dá Ctrl Z Ctrl Z volta um procedimento atrás Pra voltar mais que um É só você clicar aqui em histórico E volta que é sucesso Tá certo? É só você clicar aí Aonde você quer que volte Dei uma arrumada aqui nas imagens certinho Agora é a parte mais legal de tudo Clica na primeira camada Clica na última camada de foto E pressiona Ctrl E Você viu que ali ficou uma camada só Ah, estragou o projeto Não, não estragou Aquilo que era quatro imagens Agora se tornou uma imagem só E essas partes aqui não precisa tirar, certo? Porque nem vai aparecer também Depende como você arrumou, certo? Seguinte Feito isso, você deixa essa camada selecionada Vem aqui embaixo Mapa de degradê Clica nessa cor aqui E escolhe alguma cor Pra colocar em cima, certo? A gente vai fazer mais ou menos um banner neon Primeiro eu coloco o preto E depois eu tô pensando Em colocar algum outro tipo de cor Ah, eu tô pensando em deixar esse azul mesmo Ficou bem maneirinho Seguinte Esse tipo... Esse modelo de banner Que eu acho que chama banner neon Não sei muito bem E aqui tem pontilhamento e reverter Pontilhamento eu não sei o que é Então não vou nem mexer E reverter vai inverter o local das cores O azul vai pro lugar do preto E o preto vai pro lugar do azul Mas deixa assim mesmo Que ficou bem legalzinho Então vê aí a cor que você gosta Cara, é uma infinidade de cores para fazer Vai depender do seu gosto também Do estilo do banner que você quer E você escolher uma cor que fica maneiro No estilo que você tá fazendo Certo? Bom, seguinte galera Eu acho que esse vídeo aqui já tá com uns 10 minutos Eu não sei muito bem Eu tô gravando com o OBS Então não tem como eu ver o tempo da gravação Mas eu acho que já tá com uns 10 minutos Faz uns 10 minutos que eu tô gravando Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá certo? Por quê? Porque esse vídeo aqui ficar com 15, 20 minutos Quase ninguém vai assistir, certo? Porque 20 minutos falando em Photoshop É cansativo Então eu vou dividir em 2 de 10 minutos Tá certo? Eu não sei quanto vai pegar o próximo vídeo Eu vou dividir em duas partes Então o próximo vídeo a gente finaliza o banner E tá prontinho, bonitinho Pra você usar aí no seu canal Tá certo? Seguinte, agora eu vou ensinar vocês a salvar É muito simples, rápido e fácil E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto